Salve rapaziada, eu sou o Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo de review do teclado mecânico full size modelo Sherman da marca Target. A TGT juntamente com a Pichal me mandaram esse teclado pra eu fazer um vídeo de análise, dando aqui as minhas opiniões, sejam elas boas e ruins. Show? Então sem enrolação, bora pro vídeo. O TGT Sherman já vem no padrão ABNT2, possuído o teclado numérico, ou seja, além de bom para games, útil pra trabalhar e outras funções do dia a dia. Dentro da caixa, basicamente você vai receber o teclado juntamente com o manual bem intuitivo com todas as explicações necessárias. Ele é basicamente plug e play, só você conectar, ele é USB padrão, conectou, já tá pronto pra jogar. Possui uma construção toda em plástico, mas eu senti que é um plástico de qualidade, não é um plástico que você sente que se cair vai quebrar, sabe? Eu senti que ele tem uma certa qualidade, sim. O switch presente nesse teclado é o switch azul, switch tátil bem interessante aí pra quem curte ter aquela resposta ao acionar as teclas. Keycaps em double shot, aumentando a sua durabilidade e não deixando marcas de uso. 100% anti-ghosting, até 25 teclas, possuindo ajuste de altura e pads emborrachados. Embora eu tenha sentido falta desses mesmos pads na parte superior. Ele se move bastante, sabe? Ele não fica muito fixo. Talvez esse problema seria resolvido se tivesse esses mesmos pads na parte superior. Em relação ao RGB desse teclado, ele possui iluminação rainbow, tendo 12 modos de luz, podendo ser trocados facilmente apertando essa única tecla com o símbolo de uma lâmpada. Eu, particularmente, achei ele bem elegante, por mais que não tenha aquela programação de RGB pra você deixar da cor que você quiser. E eu gostei desse estilo rainbow, tem gente que gosta bastante, pelo que eu ouvi dizer. Eu cheguei a fazer alguns testes de gameplay jogando o Hades e o Valorant. Confesso que no Valorant eu sou bem iniciante, eu comecei a jogar tem dois dias. Apesar de já conhecer o game desde o beta, eu gosto bastante de assistir, mas eu sou completamente horrível em FPS. Então eu tive que mexer ali no modo treino mesmo, coloquei na dificuldade mediana, se eu não me engano. Só pra ter uma noção ali de como é o teclado na mesa, como é a sensibilidade e tudo mais. Eu gosto mais de jogar Hades, é o estilo de gameplay que eu gosto mais. Sinto que não me atrapalhou em nenhum momento, tipo, o tamanho do teclado não chega a me atrapalhar nesses jogos. Apesar de que eu já sou acostumado a usar um teclado menor, eu tenho um Gamma Kai 60% e confesso que eu sou muito mais fã de teclados menores. Eu já me acostumei e eu não consigo trocar, sabe? Mas pra quem gosta, eu sei que tem muita gente que sente necessidade no dia a dia, às vezes mexe com programação e precisa de ter um teclado full size. Esse daqui com certeza é uma ótima opção pra você. Eu também cheguei a fazer um teste de digitação no site MonkeyType e vocês vão conferir agora. Então essa foi a review. Novamente, muito obrigado aí a Pichal, juntamente com a Target, por ter me enviado esse teclado sem custo nenhum. É uma nova parceria aí no canal, tô bem feliz, bem ansioso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. Qualquer coisa, me manda DM lá no Instagram, Pedro Micasa, muito fácil de achar. Que por lá a gente pode trocar uma ideia mais sincera, pode mandar áudio e tudo mais. Se você tem algum periférico da Target, comenta aqui embaixo o que você acha sobre a marca deles. E tô sempre aberto aí a ler os comentários. Beleza, rapaziada, tamo junto. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho